Olá, meus amores! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu trago pra vocês esse modelinho de barrado, bem rápido e fácil de fazer, tá? Pra ele, eu utilizo a linha Anitex 295, com agulha correspondente de número 1,75, e eu trabalho com um paninho de amostra, tá? Já aproveito e te convido pra se inscrever no canal, deixa teu comentário aí, me diz o que tu achou desse modelinho, compartilha com alguém que possa gostar e deixa teu like aí, tá? Agora, bora pra aula! Bom, pessoal, vou começar aqui pelo canto, como eu sempre faço, tá? Vou laçar a linha na agulha, vou subir até a lateral aqui da bainha, laço o fio e passo aqui por dentro. Faço duas correntinhas pra chegar no canto, aqui no canto eu faço um furinho no tecido, né? E faço um ponto baixo pra fixar, aí eu faço duas correntinhas, venho aqui, ó, no furinho do ponto inicial e faço um ponto baixo alongado. Aí, faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário aqui e faço um ponto baixo alongado no tecido, tá? Vou fazer o caseado normal, que eu sempre trabalho aqui, e o modelinho de hoje é múltiplo de seis, isso que significa que eu vou ter que contar de seis em seis caseados até o final, tá? No total, a quantidade de caseados na lateral dividido por seis, tem que dar um número inteiro, tá? Eu vou fazer o caseado em volta de todo o paninho, concluindo, venho mostrar a nossa primeira carreira. Gente, nessa primeira carreira aqui, eu vou subir, então, com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto, aí eu vou laçar a linha na agulha e vou fazer mais seis pontos altos, tá? Um pra cada correntinha de base, então, eu vou fazer dois aqui, ó, dentro desse primeiro caseado, opa, escapou ali, aqui, um, dois, sobre o ponto baixo alongado aqui, ó, três, dois dentro aqui de novo, quatro, quatro, cinco, e seis. Aí, eu vou fazer cinco correntinhas, se o teu ponto for muito solto ou muito apertado, se ele for muito apertado, tu aumenta um pouquinho, tá? Tu pode fazer sete correntinhas. Eu vou fazer cinco aqui, porque eu fiz os caseados bem juntinhos, pra dar pelo menos três motivos no meu paninho de amostra, tá? Então, eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, aí vou laçar a linha na agulha, pulo dois caseados, sobre esse ponto baixo alongado aqui, faço um ponto alto. Aí, vou fazer dois pontos altos aqui, ó, um. Vou fazer sete de novo, né, contando com esse um que a gente já fez. Aqui, quatro. Cinco. Seis. E sete. Notem que esse, isso é o que eu preciso pra fazer um motivo, tá? Então, agora, eu vou repetir isso aqui pra um próximo motivo. Então, como a gente já tem um ponto alto aqui, vou fazer mais seis pontos altos aqui, ó. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Aí, eu faço cinco correntinhas de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laço a linha na agulha, pulo dois caseados e faço sete pontos altos de novo, que nem eu fiz anteriormente ali, pra completar mais o motivo, tá? E assim, eu sigo até o final da carreira, tá? Eu vou... Vai ficar sete pontos altos só no início e no final. E no decorrer da lateral, vai ficar bloquinhos de pontos altos assim, ó, que equivalem a quatro caseados. Com um intervalo entre cada um deles de dois caseados, tá? Vou concluir, já volto. Concluindo, a nossa carreira ficou assim, então. Agora, eu vou virar o meu trabalho aqui, tá? Eu vou subir com uma correntinha. Aí, eu vou pular pro próximo ponto alto aqui, vou fazer um ponto baixo. Aí, eu pulo pro próximo, faço mais um ponto baixo. E no próximo, mais um ponto baixo, ó. Notem que vão ficar três pontos altos sem ponto algum, tá? Aí, eu laço a linha na agulha, pulo pra esse intervalo e vou começar a trabalhar com pontos altos. Eu vou fazer doze pontos altos aqui. Caso o teu ponto seja mais solto, tu pode fazer ali quatorze pontos altos, de repente, ou um pouquinho a mais, tá? Aqui, dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Doze. 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 Aí, tu conta um, dois, três. No quarto ponto alto aqui, tu faz seu ponto baixo. Pra fixar esses nossos pontos altos. Ele vai ficar assim, ó. Tipo um morrinho aqui. Aí, eu vou andando com um ponto baixo, ó. Um pra cada ponto alto. Até chegar aqui no finalzinho, onde vai ficar só três pontos altos sem ponto baixo, tá? Ó, vou fazendo um pra cada aqui. Assim. Um. Aqui e aqui, ó. Ficou três pontos altos ali, sem ponto baixo. Aí, eu laço a linha na agulha, venho aqui no intervalo e começo de novo a trabalhar com pontos altos. Faço doze pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Dois. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. E doze. Aí, conto aqui. Um, dois, três. No quarto, faço ponto baixo, tá? Aí, eu faço ponto baixo pra cada ponto alto. Até chegar aqui, ó. E ficar três pontos altos de novo, sem ponto. E começo a trabalhar com esses pontos altos, tá? Assim, eu sigo até o final da carreira. Aqui, vai ficar só quatro pontos baixos aí, né? Que a gente vai pular os três. E só seguir fazendo assim até o final, tá? Concluindo essa carreira, ó, gente. O último ponto baixo ali, né? Fiz três pontos baixos. O último vai ser aqui na segunda correntinha daí. Então, eu vou virar o meu trabalho aqui, ó. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou subir com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Vou laçar a linha na agulha. Vou vir nesse primeiro ponto baixo mesmo. E vou fazer dois pontos altos, tá? Aqui, um. Dois. Aí, eu vou laçar a linha na agulha. Vou pular um ponto alto aqui, ó. No próximo, eu vou fazer um ponto alto. Aí, subo de novo com três correntinhas. Laço a linha na agulha. Venho aqui dentro desse ponto alto que eu acabei de fazer. E faço mais dois pontos altos ali, tá? Um. Dois. Laço a linha aqui. Pulo um. No próximo, faço um ponto alto. Subo com três correntinhas de novo. Laço a linha na agulha. Venho aqui. Faço dois pontos altos. Um. Dois. Laço a linha na agulha. Pulo um. Vou pro próximo aqui, ó. Subo com três correntinhas. Laço a linha na agulha. Venho aqui. Faço dois de novo aqui dentro. Um. Dois. Laço a linha na agulha. Pulo um aqui. Venho pro próximo. Faço um ponto alto. Ó. Vai ficando assim. Subo de novo aqui com três correntinhas. Laço a linha na agulha. Venho aqui e faço dois pontos altos novamente. Um. Dois. Laço a linha na agulha. Notem que aqui, ó. Vou pular um. Nesse próximo, faço um ponto alto. Notem que aqui, ó. A gente tem um, dois, três, quatro, cinco desses biquinhos que a gente fez com ponto alto, tá? Eu vou fazer mais um aqui e vou fixar no tecido. Notem que aqui no final, ó, vai ficar dois pontos altos sem fazer nenhum ponto. Isso não quer dizer, tá? É só porque ele já tá ficando assim, ó. Ele já precisa encostar aqui pra ele não ficar folgadinho aqui, tá? Então, eu vou subir aqui com três correntinhas. Vou laçar a linha na agulha. Vou vir aqui e vou fazer dois pontos altos dentro desse último ponto alto. Um. Laço a linha. Faço mais um. Dois. Aí, venho aqui com os pontos baixos, ó. Um, dois, três. No quarto ponto baixo aqui, que é o do centro, tem mais três depois. Eu faço um ponto baixo pra fixar esse pontinho. E olha como ficou o nosso motivo. Olha que bonitinho esse ponto. Fica assim, bem bonitinho mesmo. Agora, aqui, eu inicio como se eu tivesse aqui no início, tá? Eu vou subir aqui com três correntinhas. Uma, duas, três. Laço a linha na agulha, venho dentro aqui do ponto baixo e faço dois pontos altos. Aqui, ó. Um. Dois. Aí, laço a linha na agulha, conto aqui, ó. Um, dois. No segundo ponto alto, faço um ponto alto. E começa esse próximo motivo, ó. Eles vão ficar assim, aqui se encontrando. Subo com as três correntinhas, laço a linha na agulha, venho aqui dentro do ponto alto, faço dois pontos altos. Um. Dois. Laço a linha, pulo um ponto alto. No próximo, faço um ponto alto. Subo com as três correntinhas, laço a linha na agulha, venho aqui dentro, faço dois pontos altos. Um. Dois. Laço a linha na agulha, pulo um. No próximo, faço um ponto alto. Subo de novo com três correntinhas, laço a linha na agulha, venho aqui, faço dois pontos altos. Um. Dois. Laço a linha, pulo um, venho pro próximo aqui, um ponto alto. Mais uma vez, subo com as três correntinhas, laço a linha na agulha, venho aqui, faço dois pontos altos. Um. Dois. Laço a linha, pulo aqui um ponto, no segundo faço um ponto alto. Aí, né, aqui, ó, já fiz um, dois, três, quatro, cinco. Vou para o meu último biquinho desse motivo, que vai ficar junto na carreira ali. Três correntinhas. Faço mais dois pontos altos. Um. Dois. Aí, venho aqui, né, conto um, dois, três, quatro. E faço ponto baixo e tenho mais um motivo pronto, tá? E assim, eu sigo fazendo até o final da carreira. E quando eu concluir lá, né, ponto baixo no último ponto baixo aqui, tá pronto o nosso modelo de barrado, tá? Só continuar assim até o final. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que tu tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que tu achou. Compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. E obrigada por assistir até aqui, tá? Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau.